Fique confortável e elegante todos os momentos com nossas rasteirinhas, em vários tamanhos, modelos e formatos. As rasteirinhas ganharam o verão e os pés femininos por serem confortáveis e versáteis, pois ficam bem com quase tudo, saias, shorts, vestidos e calças. Dica! Com os novos modelos da V-Prime, você compõe diferentes looks. A rasteirinha é uma solução. Elegante, leve e que combina muito bem com aquele look mais descontraído, que toda mulher adora usar em dias quentes na praia, no campo ou mesmo no dia a dia da cidade. Você pode escolher entre rasteirinhas mais básicas, para combinar com qualquer peça leve, assim como rasteirinhas decoradas, para arrasar no visual durante noite quente e também modelos com metais e pedrarias. Ou seja, opções é o que não falta. Também são calçados femininos bem confortáveis e que podem acompanhar seu ritmo com total segurança e sem causar incômodos. O design arrochado facilita a ventilação e dá aquela sensação de bem-estar e leveza ao caminhar, sem se preocupar com mais nada, apenas em aproveitar bem o dia ao lado de sua rasteirinha favorita. Temos grande variedade de modelos, cores, marcas. Tudo para escolher as rasteirinhas certas para você renovar o visual e acertar em cheio, quando escolher os calçados femininos ideais de acordo com seu estilo. Tchau, tchau.